Você quer ser só agressivo, ou deixe a sua bunda ardendo Você quer ser só agressivo, ou deixe a sua bunda Toma, toma, toma Pato parede, eu vou acabar com o tego, oi Pato parede, eu vou acabar com o tego, oi Pato parede, eu vou acabar com o tego, oi Pato parede, eu vou acabar com o tego, oi Pato parede, eu vou acabar com o tego Pato parede, eu vou acabar com o tego